Oi pessoal, tudo bem? Seguidor, seguidor meu, tem alguém mais descabelada e pálida do que eu? Gente, desculpa aí, eu gravei com febre, mas gravei porque eu queria muito compartilhar esse assunto, então relevem, tá? Beijo! Mais um dia de vídeo por aqui, e hoje eu quero fazer mais uma reflexão, na verdade são dicas de comportamento que eu estou mudando na minha vida, faz parte daquele projeto Algo Por Mim que eu falei pra vocês, que não é só alimentação esse projeto, na verdade é tudo aquilo que vai contribuir pra que eu viva melhor, na verdade ele é sobre qualidade de vida num aspecto assim bem amplo, sabe? E hoje eu quero compartilhar com vocês coisas que eu estou fazendo já há um tempo e tem me ajudado muito pra ser uma pessoa mais sucedida, vários aspectos da minha vida e eu acho que isso pode te ajudar também, de repente você tem coisas aí que você precisa tirar da sua vida pra chegar aos seus objetivos. A primeira coisa pra ser bem sucedido, pelo menos pra mim, foi abandonar estilos de vida que não fossem saudáveis. Eu gosto muito de uma frase que diz que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso corpo, porque afinal ele é o único lugar em que a gente vive. Então, cuidar da sua saúde, fazer realmente uma atividade física, cuidar da sua alimentação, fazer coisas que te proporcionem lazer, pequenos momentos de lazer durante o dia e não só no final de semana, não só quando você sai de férias. Então, realmente abandonar estilos de vida que não estejam contribuindo pra que você seja uma pessoa saudável. A segunda coisa que eu estou fazendo é um exercício diário, é abandonar a mentalidade a curto prazo, sabe? Se você reparar nas pessoas que te inspiram, que são bem sucedidas ao seu redor, bem sucedidas, por exemplo, no trabalho, nos estudos, na organização, na família, enfim, você vai perceber que elas têm metas de longo prazo. E essas metas de longo prazo são super importantes, porque te dão o tempo e o planejamento necessário de conquistar os seus objetivos, mas elas também são resultado direto de hábitos de curto prazo, sabe? Coisas que você tem que mudar ali pequenas no dia a dia pra alcançar esse objetivo longo, sabe? Do fundo, essas pessoas têm a paciência de esperar cada fase, de exercer e de trabalhar enquanto isso, sabe? Então é até muito claro que você não vai conquistar as coisas de hoje pra amanhã, mas que você tem que ter um planejamento adequado e hábitos que você vai mudando no dia a dia pra te levar a esse objetivo final. Uma coisa muito importante aí também é o quanto você ressignifica as coisas pra chegar nessa meta de longo prazo, sabe? Dando um exemplo assim bem pro lado da saúde, de exercício físico, eu até falei isso esses dias no Instagram, se você ainda não me segue, me segue por lá, pedimento F, que uma coisa é você, por exemplo, malhar pra ter o corpo do momento, ou pra ter o projeto verão, ou pra se parecer com o corpo de fulano de tal que você acha bonito e ok, tá bem. Uma coisa é isso. E a outra coisa é você malhar, porque realmente malhar é o seu estilo de vida, é o que te faz feliz, é o que você vê resultados imediatos no seu corpo pra um objetivo específico. E não pra ficar nesse efeito de comparação ou de cobrança, enfim, ou pra ter resultados imediatos, que você, sei lá, vai lutar pra ter o corpo do verão, depois vai enfiar o pé na jaca de novo e vai voltar tudo ao normal, sabe? É ressignificar e entender que realmente são hábitos curtos e diários que vão te levar a essa meta de longo prazo e entender que as coisas não acontecem da noite pro dia. Terceira coisa que eu estou incorporando pra viver melhor, pra ser mais bem sucedida nas coisas que eu me propus, é ser ousada, sabe? Tem uma frase, uma outra frase também que eu gosto muito, que é pra conseguir algo que você nunca teve, você precisa fazer algo que você nunca fez, sabe? Eu acho que é muito isso. Se a gente ficar sempre usando as mesmas técnicas ou procrastinado, enfim, um montão de outras coisas, fazer sempre do mesmo jeito, talvez a gente não consiga aquilo que a gente quer. Se a gente não der um passo mais, sabe? Se a gente não for ousado. Essa é bem difícil, mas a gente precisa fazer. A quarta dica é parar de arranjar desculpas. Porque se a gente quiser, a gente vai encontrar desculpa pra tudo aquilo que a gente não consegue fazer ou entregar. E na verdade, os únicos responsáveis por fazer a nossa vida dar certo é a gente mesmo. É a gente que cria o tempo, é a gente que administra o tempo, é a gente que arranja tempo praquilo que realmente nos interessa. Somos nós que podemos fazer os ajustes necessários na nossa vida, doa a quem doer pra chegar onde a gente quer. Obviamente com respeito com todas as pessoas, sem passar por cima de ninguém. Mas nós somos os donos disso, nós gerenciamos a nossa vida. E a gente precisa parar mesmo de arranjar desculpas. Quinto exercício que eu venho fazendo, gente, é a cada dia tentar doar 1% a mais do que as pessoas esperam de mim ou do que eu espero de mim mesma, sabe? Principalmente no meu trabalho. Às vezes por cansaço, por um montão de coisas, a gente é ensinado a fazer. Quer saber? Vou trabalhar até aqui, vou entregar até aqui, porque essa é a minha obrigação, senão o fulano não faz nada, não sei o que. E tá bem também, a gente tem que medir, né? Encontrar o equilíbrio. Mas pra gente se sentir realmente, assim, melhor, entregar um pouco mais, fazer algo mais, se autodesafiar, sabe? Eu tô com medo, de repente, dessa promoção, eu tô com medo de arriscar nisso, ou fazer tal coisa, ou viajar sozinho, sei lá, não importa o que for. Mas dá aquele passo, aquele 1% a mais. De repente você não vai virar um corajoso, ou fazer aquilo da noite pro dia, você tem medo do novo. Mas se todo dia você se autodesafiar a ir um pouquinho mais, sabe? 1% a mais, você vai passar a acreditar mais em você, ele vai conquistar mais as suas coisas, do que se você sempre se manter aí na retaguarda, e esperar se sentir num ambiente mais seguro pra fazer aquilo que você quer. E o ambiente, de novo, é a gente que cria, a gente precisa correr atrás das nossas oportunidades. O sexto aprendizado é um pouquinho difícil pra mim, mas é algo que eu venho tentando, e até gravei um vídeo aqui esses dias, que é o fato de desistir de ser perfeito, ou de ser perfeccionista, sabe? Quem é perfeccionista como eu sabe o quanto é difícil isso, mas na verdade o meu exercício tem sido o seguinte, eu sim vou continuar entregando o melhor que eu posso pra que aquilo saia bem feito, mas eu tenho que entender que as coisas não saem perfeitas, não existe perfeição, eu não posso cobrar isso das pessoas, senão eu vou viver numa eterna cobrança, eu não posso me cobrar tanto, porque senão é injusto comigo, eu tenho que viver cada fase do processo, e cada fase do processo é super importante para o meu crescimento. Fiz até um vídeo aqui sobre isso, vou deixar linkado. Sétimo aprendizado pra você ser uma pessoa bem sucedida, ou bem resolvida consigo mesmo e feliz, e que tem funcionado pra mim, é desistir de ser amado ou apreciado por todas as pessoas. Eu passei a ver cada pessoa, pelo menos pra esse aprendizado, tá? Não é que eu sou free calculista, não, é isso. Mas eu passei a ver cada um de nós, inclusive eu, como um produto no mercado, sabe? Uma coisa que, por melhor que ela seja, sei lá, o carro X, por mais bonito que ele seja funcional, econômico, que tenha um montão de benefícios, ele seja excelente. Não são todas as pessoas que vão comprar aquele carro, sabe? Porque as pessoas se identificam com outros tipos de carros, às vezes até um modelo inferior, com menos benefícios, enfim. Elas vão gostar, é o que corresponde pra elas, sabe? E a gente também, a gente não vai conseguir agradar pra todo mundo. O mais importante é que nós estejamos felizes com a versão que criamos pra nós mesmos. E se nós estamos felizes com isso, nós vamos conseguir com que muitas pessoas ao nosso redor gostem de nós, mas também vamos dar a elas o direito de não gostarem, tá tudo bem. Um outro aprendizado que tem muito a ver com o tempo, mas também com a nossa saúde mental, que é não ser dependente da televisão e das redes sociais. Na nossa geração isso é muito difícil, principalmente aí com Netflix, com redes sociais a todo tempo, é muito difícil. Mas na verdade, a gente entrega, né, muito tempo aí. Uma coisa é passar tempo e fazer disso o nosso lazer, e outra coisa é entregar boa parte do nosso tempo, que poderia ser produtivo com qualquer outra coisa, pra esses meios, sabe? E muitas vezes, sem perceber, você pega o celular ou qualquer coisa e fala assim, ah, são só cinco minutos, desses cinco minutos, uma hora, duas horas, três horas, quando você viu, passou, e aí no final do dia você fala, caramba, ou no WhatsApp, ou qualquer outra coisa, não fiz o que eu tinha que fazer, ou não descansei o que eu tinha que descansar, ou não li o que eu tinha que ler, ou não passei o tempo que eu deveria com a minha família, ou com os meus amigos, ou saio com os meus amigos pra jantar, e ao invés de estar conversando com eles, eu tô mais tempo no celular, sabe? Então, não ser dependente. Uma coisa é se divertir e precisar disso, e outra coisa é fazer disso realmente uma dependência. E por último, embora isso doa bastante, é abandonar, se afastar de pessoas tóxicas. Eu escutei uma palestra esses dias de que nós somos o resultado, aí a média, das sete pessoas mais próximas com quem nos relacionamos. Se as pessoas mais próximas que nos relacionamos são pessoas sem motivação, são pessoas sem foco, são pessoas que não entendem os nossos objetivos, são pessoas que não nos motivam, ou são pessoas que não nos inspiram, isso vai ser um problema, isso vai fazer com que a gente não avance, isso vai danificar os nossos relacionamentos, os nossos objetivos, os nossos trabalhos, as áreas da nossa vida em geral, sabe? Isso são coisas que eu estou aprendendo, que tem funcionado pra minha vida, e achei legal dividir com vocês, de repente vocês se identificam com alguma coisa. aproveitem e contem pra mim nos comentários as coisas que vocês têm feito para serem mais produtivos, para serem mais organizados, para serem mais bem-sucedidos, tá bem? Eu vou adorar saber. Um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo.